Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez e o videozinho de hoje vai ser rapidinho. Vou só mostrar para vocês algumas coisinhas que eu comprei para casa que eu estava precisando, que são produtos de limpeza, algumas coisinhas de higiene e espero muito que vocês gostem desse vídeo. Faz tempo que eu não faço vídeo de compras, só que eu comprei mesmo aquilo que eu estava precisando e mais algumas coisinhas extra que a pessoa não estava precisando, mas não resistiu. E todas essas comprinhas, gente, eu comprei numa loja aqui na Suíça que se chama Risparmiu Casa, que eu moro aqui na Suíça italiana, no intestino, no cantão italiano. Então, os produtos para casa, de limpeza, de higiene, eu compro sempre nessa loja porque os preços lá são razoáveis. Se eu for comprar tudo isso que eu comprei aqui em alguns supermercados ia dar o oi da cara. E queria muito agradecer a todos vocês que estão chegando aqui no canal. Muito, muito obrigada! Sejam todos bem-vindos e para quem está aqui comigo também, um muito, muito obrigado! Gente, deixa aquele super joinha porque aí o YouTube vai saber que vocês estão gostando dos vídeos e você vai poder receber ele em primeira mão. E espero vocês lá no Instagram, tá? Agora vamos deixar de enrolação e vamos lá. E vamos lá, né, gente? Eu não vou falar o preço de cada produto porque aqui eles não costumam colocar os preços assim nos produtos. Depois eu falo o preço total de tudo. Comprei, gente, esse lencinho umedecido aqui, que é muito bom a gente ter na bolsa, né? Ele é muito delicado. Comprei esses três removedores de maquiagem, gente, ó, são bem baratinho lá. Esse eu lembro o preço foi dois francos cada e essa marca aqui é a marca mesmo da loja. Só que é muito bom, eu gosto deles aqui. Então, eu comprei três. Comprei essas buchas aqui, essas três buchas que eu estava precisando. que as minhas estava só o ó. Essas pulminhas aqui, gente, essas peninhas que é para limpar os móveis, né? Aí você tira o pó, né? Você compra e já vem já com esse coisinha aqui, ó. Para você depois, na próxima vez, você comprar só esse. Não precisar comprar esse. Aliás, eu tinha, só que o meu sumiu. Comprei duas pastas de dente. Comprei essa daqui da Sensordine. Eu gosto muito de usar a Sensordine, gente. Então, eu comprei duas. O que eu estava precisando era sabão para minha máquina de lavar pratos. Então, eu comprei essas duas caixas e cada caixa contém 25 unidades e vai durar, aqui vai dar para mais de um mês, gente. Só que eu comprei, né? Algumas coisinhas a mais, para que assim não fica... Eu não fico sempre indo na loja comprar, né? A gente compra e deixa de reserva. Comprei esses dois sabonetes íntimo, que ele é bem refrescante, delicado. Então, eu comprei esses dois iguais, que eu gosto muito desse. Comprei esses dois sabonetes aqui da Dove. Apesar que eu uso muito sabonete líquido para tomar banho, gente. Só que esse aqui eu gosto muito para me lavar meu rosto. Eu falei para vocês que eu gosto de provar produtos novos, né? Para os cabelos. Então, eu comprei dessa marca aqui. Comprei esse shampoo dessa marca Vitacare. Eu vou testar ele para ver se ele é bom, se funciona mesmo no meu cabelo. E comprei a máscara de hidratar, que é da mesma marca, gente. Fazer hidratação, ó. E ela estava muito baratinha, essa máscara aqui. 500ml estava custando 4 francos. Eu até queria pegar de outra, só que estava bem carinha. Então, eu resolvi pegar dessa para me testar, para ver se funciona no meu cabelo essa linha aqui, né? Então, para esse lado, eu comprei esses coisinhas aqui, esses perfuminhos para colocar no vaso sanitário. Eu comprei esses dois, porque eu já tenho mais dois guardados. Então, esses aqui também eu vou deixar ele guardadinho. Comprei esse sabão líquido para lavar as mãos, deixar no banheiro, né? Porque ele é de argã. Ele é muito bom. Esse aqui de argã. Um creme para o corpo, porque o meu que eu comprei não estava funcionando, gente. Então, eu comprei esse da Garnier. Esse aqui, ó. Eu tinha comprado um de outra marca, que era de aloe vera. Só que a minha pele continuava muito seca. Então, eu comprei esse aqui para me testar. Comprei esses dois amaciantes aqui, que ele é da Fabuloso, essa marca Fabuloso. Eu gosto muito desses amaciantes, porque eles deixam as roupas muito cheirosinhas e super delicadas, gente. Então, eu comprei esses dois da Fabuloso. Comprei esse aqui da Cocolino. E comprei de sabão, esses dois sabão líquido, que tem 4 litros, né? Cada um, que tem 4 litros. Então, eu comprei só esses dois, porque eu já tenho dois ali também, duas embalagens dessa cheia. E comprei esses outros para deixar também para reserva. Então, esse aqui, gente, eu uso muito dele, porque ele é sabão e amaciante. É 2 e 1. Então, o que a gente usa aqui em casa é sempre desse aqui, ó. Só que eu queria provar esse aqui, né? De lavanda. Pra ver como que é, se ele é bom também. E, vindo pra cá, eu tenho detergente, que eu só compro esses aqui dessa marca Sveto. Eu gosto muito, gente, desse aqui, ó. Então, eu comprei 3 dele também, pra deixar de reserva. Comprei esses lencinhos umedecidos, que é muito bom também a gente ter, né? No banheiro, pra higiene e tudo. Então, eu comprei, desse aqui eu comprei 5, gente. E vai durar mais de um mês, vai durar tudo. Tudo que eu tô mostrando aqui para vocês é pra reserva mesmo. O que eu estava precisando, gente, era sabão, a bucha e o detergente. E comprei também esse, esse... Pra limpar o chão, gente. Esse perfume aqui, ó. Pra mim lavar o chão. Porque ele é de flores. Vindo pra esse outro lado, comprei essa tesoura, que eu tava precisando. Bom pra deixar na cozinha, né? Essa pazinha aqui. E comprei esse coisinha aqui pra me colocar minhas canetas, colocar na minha escrivania, gente. Também comprei essa luva. E esses inops aqui, gente, pra me dar uma zareada nas minhas panelas, que tá só o óleo. E por último, gente, comprei esses cabides. Que eu achei ele super diferente. Então, eu comprei esses dois aqui, que são iguais, os mesmos modelos, né? Que eu quero colocar no guarda-roupa de x-tudo, pra me colocar as gravatas dele, as coisas dele. E comprei esses dois aqui pra mim, gente. Pra mim colocar no meu closet. Aqui eu vou espendurar cintos, ou sutiã, sabe? Colocar assim na porta do guarda-roupa. E deixo ele ali, coloco alguma coisinha. E eu achei ele super diferente. E comprei esse outro aqui também, que eu achei uma gracinha, gente. Que ele é assim, em formato desse vestidinho, ó. Aqui também eu posso colocar o bijuterias, ou até mesmo colocar o vestido, né? Vai da preferência. E é isso, gente. Foi só isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês. Como me pediram pra me fazer vídeo de comprinhas. Falou, é, Ed, você não fez mais vídeo de comprinhas, né? Tá eu aqui. E todas essas compras, gente, que eu fiz ali no Rispar Meio Casa, deu 106 francos e 60, ó. 106 francos. Se vocês gostaram, compartilha aí o canal com seus amigos, pra dar uma força aqui pra nós, tá, gente? Assista aí também os anúncios. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.